Bom pessoal, e agora eu vou falar de uma exposição de artes em Pomerode que está chamando a atenção pelo tema. O artista se inspirou no universo feminino. Dá só uma olhada. As mulheres retratadas das mais diferentes formas estão presentes na exposição do artista plástico Eduardo Sint. O gaúcho traz a Pomerode uma coletânea criada com influências que vão do barroco ao contemporâneo. A proposta tem a intenção de homenagear a mulher, mas também expõe uma crítica aos padrões de beleza. As mulheres são personagens da história da arte desde que o mundo é mundo. Então eu procurei, é óbvio que fazer um elogio ao nu feminino, mas também uma crítica à mercantilização do corpo da mulher. E também ao aprisionamento que a mulher hoje sofre daquele biotipo. Biotipo, né? Isso é uma das dualidades. A outra, pô, os renascentistas pintavam mulheres. Os expressionistas já pintavam mulheres. Então eu digo, como é que eu sou um artista do século XXI, como é que eu vou trazer isso para os dias de hoje? Aí eu comecei, tatuagem. Então eu usei as tatuagens para amarrar essa exposição ao contemporâneo, aos nossos dias, aos dias atuais. A exposição Mulheres segue até o dia 31 de julho na Galeria de Arte do Centro Cultural de Pomerode. É aberta ao público e funciona diariamente da 1 até as 5 da tarde. A entrada é franca. Legenda Adriana Zanotto